A CIDADE NO BRASIL O BRASIL O BRASIL LARGI ASSUMENDO RAUX O BRASIL O BRASIL RELAT УF MosM LARGI ela diz para que ela se assiste, e ela disse que ela estava fazendo nisso. Ela disse que ela estava fazendo nisso com isso. Ela disse que ela nunca ia para a fronteira. Ela disse que ela queria, não era só a sandwichia, ela tinha que ir embora, Agora, quando eu tinha visto o que eu estava lá, ele tinha visto o cheiro ainda era em contato para que eu fosse o Ramos Стancho, ele tinha visto como o que veio para a Statehouse Ele chegou a fazer esse negócio. Ele vinha de identificar quando ele veio para quem era para a Statehouse, ele não veio de falar que ele veio para o Jim Ochela e ela veio para o meu irmão. Ele não veio de falar que ele veio em uma forma de uma empresa de política. São o governo geralmente A mulher não sabe se torne mais que o at swinga somente é virada Agora, eu não sei se torne mais Eu confiço, acorda, 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 acorda! Eu não sei se torne de uma polha Eu chorizo 27 anos em uma oposição Eu não sei se torne mais Vábitos e chula, todos vos que te aves, até o moito. O tupo que é incomodado, vos que te aves filhos no cartucho, Ná tupontanou, não. Nós somos as pocas. Nós somos os mais que te divertimos, que te aves filhos, que te aves filhos. Saabatoui, chiva, tupontoui, chiva. Saabatoui, chiva. Dêvê-la, tá. Saabatoui, tá. Se aabatoui, se aabatoui. Saabatoui, se aabatoui, se aabatoui. Saabatoui, se aabatoui, se aabatoui, se aabatoui, se aabatoui. A gente pode me mostrar pra mim o que eles conseguiram. Aí você se vê que eu acho que não é um ser humano. Mas eu não sou para ele. E lembra de mim o que eles conseguiram a sua vida. Essa ela é a gente. E aí? E aí? Quem é esse homem? Quem é isso? Quem é esse homem? Como é esse homem? Quem vai dizer a minha mãe? O presidente? Eu sou do que? Você pode me mostrar para mim? Quem é um homem? Nós temos um sustentável que não temos, a gente não tem o cara do Senhor. Há uma parede, a gente tem que ver nisso. A gente tem que ver nesses os que não tem que ver isso, a gente tem que ver isso e não tem que ver nesses as empresas. Nós estamos com o sustentável, o que nós estamos fazendo com o sustentável? Não, Brasil não é bom! Nesse lugar, na verdade é isso. Eu tô falando, mas namaste na 400 anos de dezembro para o homem. Você fala, está indo para o homem. Depending agora você está indo para juntá naszego esperando o homem. Estou a tranquilidade em Queen de convertido, O homem dizia que decorariaอกadi. Você quer ir para o homem feito por umauration? Depois de ir embora para a pessoa e söyleye wh independence. Se você tá indo para o homem, ele vai para ou pra ir para sujetar os irmãos. Vou te dar isso aqui либо que a gente… E eu estou lindo, e eu explico o que a gente vai fazer, eu não vou fazer a cultura. Isso aí porque eu já fiz isso, eles ficaram como risco. A gente já está falando do Morissão e pela FIATING CORRUPTION. Eu tenho eu que fazer a localização. Eu vou fazer a localização do PND e da Maruti. Eu tenho certeza que a gente vai ter background com isso. Eu não sei se você não tem nada, mas eu não sei se você não tem nada. eu sou ameaça ele, mas eu não sou ameaça. Você não sabe que ele está no povo? Ele é o homem, mas eu não sabia que ele estava no povo, e ele está no povo, agora eu saia... eu não sei, eu à casa, mas eu não sei o que eu sou, eu sou ameaça ele... Se inscreva no canal. Legenda por Sônia Ruberti